A gente sabe que toda a população está ansiosa para receber a vacina contra o coronavírus. E muito trabalho sério tem sido realizado incansavelmente nos últimos meses pela Prefeitura para que tudo ocorra da melhor forma possível. Mas diariamente lidamos com um problema que atrapalha muito todo esse trabalho. Se já não bastasse tudo o que estamos vivendo, pessoas mal intencionadas aproveitam a fragilidade da população para aplicar golpes, espalhar notícias falsas e causar confusão, dúvidas e atrapalhar o trabalho com foco na imunização de toda a cidade. Nas últimas semanas, muitas notícias falsas começaram a se multiplicar. Mas o que você precisa saber é que o município segue as diretrizes estabelecidas pelos governos federal e estadual e é do Estado que vem não só as vacinas, como as orientações sobre o público a ser vacinado. Aqui em Santos, temos mais de mil profissionais atuando nas policlínicas e sistemas de drive-thru. 179 deles contratados exclusivamente para vacinação. Então, fique ainda mais atento às notícias que chegam pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, aplicativos de conversas instantâneas e até mesmo aquele, eu ouvi dizer, de parentes e amigos, duvide de vídeos, de visitas de possíveis enfermeiros à sua casa sem marcação prévia. A qualquer situação de dúvida, acesse os nossos canais oficiais. O telefone da ouvidoria fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida e também para denúncias sobre problemas nesse processo de vacinação. Temos também outros canais de comunicação que você pode confiar, como o nosso portal, o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, que recebe diariamente novos vídeos sobre tudo o que acontece na cidade. Tá vendo como tem jeito? Nada como ter a consciência tranquila de não participar dessa multiplicação criminosa de informações falsas. Seja cidadão, cheque a procedência da informação e nunca repasse notícia sem antes ter certeza de que é verdade. Fake news é um desserviço e o tempo que gastamos para esclarecê-las poderíamos utilizar na conscientização da gravidade dessa doença que mudou o mundo. Desejamos que em breve possamos retomar as nossas vidas como antes da pandemia, mas para isso, contamos com a colaboração de cada um de vocês. Tchau. Tchau.